Paz do Senhor, queridos, e o vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de o cristão. Ele pode votar em determinados partidos ou pode votar no PT, pode votar no Lula. O que você acha? Já comenta aí embaixo, tá bom? Mas assiste o vídeo até o final que eu vou tirar suas dúvidas aqui através desse vídeo. Tem muita gente perguntando aí pra mim, perguntando no canal, fazendo perguntas no canal e eu quero responder dentro da Bíblia aí o que a Palavra de Deus diz, tá bom? Então, além da palavra que nós vamos usar pra isso, nós também vamos colocar logo mais um vídeo do Pastor Anderson Silva que vai estar explicando algumas coisas aí pra gente referente a este termo, a esta situação, tá bom? Vamos colocar um pedaço do vídeo dele aí. Mas eu quero falar com você a respeito daquilo que o PT acredita, daquilo que o Lula já disse com a própria boca que vai fazer e que tem leis já tramitando dentro do governo aí, essas leis para serem aprovadas referente a algumas coisas que nós vamos estar falando. Não vou falar tudo aqui, né, na frente. Mas bora pra tela do computador aí pra... Na verdade, assim, eu vou colocar um vídeo rodando aí de fundo pra você, alguns vídeos, algumas imagens, e vou gravar no microfone do computador que é bem melhor e falar a respeito dessas leis, acho que vai ficar bem mais bacana fazer assim. E depois vou estar colocando o vídeo do Pastor Anderson Silva. Bom, meus queridos, voltamos então agora aqui pra tela do computador. Acredito que o som ficou melhor aqui com o microfone. E nós vemos aqui uma notícia do G1, onde o Lula apoia o aborto. E ele diz que deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito. Aqui embaixo ele diz o seguinte, aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública, todo mundo ter direito e não ter vergonha. Então, assim, o que é que a Bíblia fala a respeito disso? Bom, a Bíblia, ela, em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, ela diz, não matarás. A partir do momento que um feto, uma criança é gerada, ela já é uma vida, ela já tem vida. Então, isso também vale para a criança gerada. É Deus quem dá a vida a cada pessoa, que é formado no ventre da sua mãe. Por isso, cada vida é preciosa e deve ser sim protegida. O aborto é uma questão de responsabilidade da mãe, do pai de toda a comunidade. Muita dessas gravidez indesejada poderia ser evitada, tomando as devidas precauções. E muitos abortos não aconteceriam se houvesse uma rede de apoio à mãe e à criança. Todos têm o dever de proteger e cuidar da vida desse bebê, dessa criança. Eu penso o seguinte, se a pessoa não quer, ela tenha e faça uma doação, leve para um abrigo para que outra pessoa que não tem, que tem problemas para ter um bebê e quer muito, crie com todo amor e carinho essa criança, independente de como ela foi gerada. Se você faz, fez, ou você que está me ouvindo fez um aborto, saiba que Deus quer lhe perdoar e ele perdoa e restaura você. O aborto é errado? Sim. Biblicamente sim, vou mostrar outros versículos. Mas pode ser perdoado. Se você se arrepende de verdade, Jesus apaga todos os teus pecados. Se você conhece alguém que fez isso, seja misericordioso. O crente deve agir com amor e compaixão, não ódio e condenação. Olha o que o Salmo de Davi, Salmo 139, do 13 ao 14 diz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Tu criastes o íntimo do meu ser. Quem é que cria e dá a vida? Deus. Aí depois aqui, ó. E me tecestes no ventre da minha mãe. Olha um outro versículo em Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Então nós podemos ver aí que Deus é amor. E ele dá vida. As pessoas. Ele é aquele que pode também tirar. Nós não podemos fazer isso. E o que as pessoas fazem é querer legalizar uma forma de tirar a vida de alguém. Por que a vida da mãe é mais valiosa do que a vida do filho? Para Deus é igual. A Anderson, mas aquela pessoa, aconteceu isso, isso e isso com ela. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Mas ninguém, ninguém, perante a bíblia, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Feto também é vida. Eu estava vendo recentemente um vídeo de uma criança que com 20 e poucas semanas ela nasceu. Ela não tinha nem a pele ainda toda formada direito. Algumas partes estavam em formação. Mas ela sobreviveu. E como eu posso falar que isso não é uma vida? A partir do momento da concepção já se tornou vida. E o mais inocente de todos é o bebê que está sendo gerado. Então Deus diz que vai pedir contas. Agora fora isso, tem várias outras coisas que eu poderia falar. Mas o vídeo vai ficar muito longo, muito longo. Então eu vou colocar aqui o pastor Anderson Silva em uma matéria. Algo que ele vai estar falando para você. E eu vou fazer uma série de vídeos a respeito disso. Pelo menos um com cada assunto. Para me mostrar exatamente dentro da bíblia. E a gente poder destrinchar cada assunto. Para não ficar uma coisa, um vídeo com pouco conteúdo. Porque tem que resumir tudo. Não, quero pegar cada conteúdo e fazer isso para ficar mais fácil. Então vamos ouvir aí o vídeo com o pastor Anderson Silva. E o que ele fala a respeito disso. Fala pessoal, como vocês estão? Tudo na paz? Passando rapidamente aqui para a gente fazer uma reflexão. Os ânimos acalorados aí depois da entrevista ontem. Que o ex-presidente Lula concedeu à Rede Globo. O que eu penso? Eu conheço muita gente honesta. Muita gente boa. Muita gente evangélica. Muita gente cristã. Eu conheço policiais e militares. Que estão decepcionados com Bolsonaro. Que concordam comigo quando eu falo que Bolsonaro não é a nossa solução. Mas ele é a nossa única contenção. Ele é um trator necessário para a pavimentação de um caminho. Que está estabelecido aí na nossa nação há 30 anos. Desde a Constituição. Tenho tratado com vocês recentemente. Que até a nossa Constituição ela é fundamentada de maneira a se estabelecer. Filosoficamente o socialismo. Eu acabei de repostar no meu Facebook que 240 homens foram presos ligados ao PCC. Aí um juiz foi lá e desfez todo o argumento jurídico que libertou os 240 homens. Dizendo que houve um erro da polícia. Porque a tal ação não teve o mandado. Ou não tinha autorização jurídica para pegar o celular do investigado tal. Que é o investigado chave que ligava aos 240. Imagina gente. Se um país de primeiro mundo vai se preocupar com o detalhe. Que é um preciosismo jurídico. Porque o foco é o que? Você está lidando com 240 narcotraficantes que destroem a sociedade e o seu país. Então assim. São essas hermenêuticas jurídicas que muitos magistrados produzem. Que tem o pressuposto na Constituição. Na dignidade da pessoa humana. E todas essas conversas aí. Então aqui ó. Ninguém é cego. E ninguém aqui quer casar com o Bolsonaro. Nós só queremos deixar claro para vocês que nós estamos em uma guerra. Não concordar com o Bolsonaro em tudo. Ou estar decepcionado com ele. Ou concordar. Concordamos que ele não é um diplomata. Concordamos que ele não é um estadista. O que é um estadista? Alguém dado ao diálogo independente de suas convicções filosóficas. Teológicas e políticas. E o nosso presidente sabemos muito bem disso. Que ele não é articulado nessas questões do refinamento político. Mas. É desonesto. Você concluir que. Se a Globo que tinha contratos milionários com Dilma e Lula. Bilionários. Agora só tem contratos milionários. Abaixo de 50 milhões. No governo do presidente Bolsonaro. Se o STF em sua maioria de ministros está contra o presidente. Se a maioria antiga dos políticos está contra o Bolsonaro. Se os artistas estão contra o Bolsonaro. Se todos aqueles que creem numa sociedade progressista desconstruída estão contra o Bolsonaro. Por favor. Se você é cristão. É absurdo. Você concluir que é apenas porque o nosso presidente é mal educado. Ele não é refinado. Diplomata. Não é um estadista. Por favor. Está decepcionado com o Bolsonaro. Naquilo que você queria que acontecesse e não aconteceu. Te levar a apoiar o Lula. Assim ó. É surreal. Nenhuma nação. Nenhuma nação. De primeiro mundo. Conceberia o absurdo. De apoiar um cara como o Lula. Eu tenho uns 40 dias que eu preguei em Londres. O primeiro ministro Boris. Ele renunciou. O pessoal falou bem assim ó. O refinamento da sociedade inglesa é tão eficaz. Que o Boris ele decretou o lockdown. E ele fez um happy hour com seus funcionários. A cobrança da sociedade inglesa foi tão eficaz que levou ele a renunciar. Por quê? Por causa da educação. E por causa do que é verdade. Então o primeiro ministro não estabeleceu o lockdown. E por que ele está agora relativizando esse lockdown? O pessoal falou olha essa desonestidade comportamental do primeiro ministro é equivalente ao sentimento que nós temos sobre o Lula no Brasil. Então imagina se o Lula fosse a autoridade política lá em Londres como a sociedade inglesa trataria um cara como esse. E aqui um cara como o Lula se colocar novamente como candidato e supostamente estar na frente das pesquisas tem um problema profundo no caráter da nossa nação. Profundo. Profundo. Então gente. Votar em Lula é trair o país. É trair o país. Não é porque você está decepcionado com o Bolsonaro e você não concorda com tudo. E você ir para o Lula? Assim ó. Não tem como entender sua linha de raciocínio. Porque vamos lá. Do nosso presidente faltam um monte de características que eram necessárias. Mas que ele fechou a torneira macro da corrupção. Fechou? Dá um Google aí. A Globo tinha contratos bilionários com o governo federal. Agora se não me falha a memória o maior contrato da Globo com o governo federal é de 27 milhões. Tu acha que a Globo faz o que faz porque crê em alguma coisa? Ou porque ela quer um Brasil melhor? Não. Tudo se trata de dinheiro e decepção. Então. Bolsonaro fechou a torneira macro da corrupção. Ah e o filho? Ah não sei o que. E a milícia? Ah não sei o que. Que ele é mal educado? Ah não sei o que. Que ele fala palavrão? Ok. Por isso que eu estou dizendo que nós não concordamos totalmente com o presidente e nem queremos casar com ele. Mas a gente está em guerra contra a esquerda, PT, Lula e tudo que esse pessoal representa. Porque vamos lá. Para eu poder encerrar. Fazer raciocínios básicos. Lula foi condenado em primeira instância, segunda e terceira. STF por meio do Fachin. Olha que loucura. Fachin disse que a vara federal de Curitiba não era apta a fazer esse julgamento. Que passou por três instâncias. E o Moro era parcial. Mas o Fachin é ministro do STF por indicação do Lula e da Dilma. Olha que loucura. Olha que loucura. O Moro é parcial. E o ministro que foi indicado pelo presidente que vai ser alforreado, ele não é parcial. Olha que nação, em sã consciência, não iria para a rua protestar por esse absurdo. A Lava Jato é parcial. Sérgio Moro é parcial. O ministro que dá a canetada para desconstruir os processos, perdoar, anular, é o ministro que tem uma dívida pela indicação que recebeu. Enquanto o STF for o partido político do Lula, esse país não muda, esse país não avança. Por isso o medo dos poderosos. Porque são quatro ministros, se não me falo a memória, a aposentarem no próximo mandato. Se o presidente for o Bolsonaro, são quatro indicações conservadoras. Ou seja, o pau vai quebrar nas próximas décadas. Por isso o desespero. Por isso empresários, o judiciário, a OAB, está todo mundo do lado do Lula. Por quê? Porque o futuro do nosso país é conservador, irmão. Não tem ré. Então ou eles fazem de tudo para impedir que o Bolsonaro seja reeleito. E eles vão fazer de tudo para voltar a gandaia que era. Porque a esfera dos três poderes se prostituíam entre si. Ok? E essa torneira foi fechada. Reclame do que você quiser. A torneira macro da corrupção no nosso país foi fechada. Raciocínios básicos, para eu poder encerrar. Um dos filhos do nosso presidente era funcionário de zoológico. Catador de excremento fecal de animais. Estava lá para limpar o cocô do elefante. Ele hoje é multimilionário, empresário. Dona Marisa, a finada esposa do antigo presidente, do ex-presidente Lula. Uma das contas dela tinha 11 milhões quando ela morreu. Ele disse que era vendendo Avon. Olha aqui, olha que loucura. Uma outra conta e a junção de quatro contas bancárias que ela tinha, deu um montante de 256 milhões de reais. Aí, com a pressão toda, isso foi 2019, 2020, com a pressão pública, o juiz do caso voltou atrás dizendo Eu me confundi, não eram 250 milhões, eram 26 mil reais. Tu acha que eu vou crer que um homem que tem o STF na mão, onde um ministro do Superior Tribunal Federal tem a cara de pau de mandar uma canetada e anular todo o trabalho de magistrados em três esferas, onde o réu foi julgado e condenado? Você acha que eu vou crer que um juiz confundiu 26 mil com 256 milhões? A pergunta que eu faço pra você é Ok, vamos esquecer os 256 milhões de reais das contas da afinada Dona Marisa. Só me explique como o filho do Lula é um empresário multimilionário em poucos anos que o pai, a Dilma e o PT vêm pro poder. E me explique como Dona Marisa tinha, na sua conta bancária, 11 milhões de reais vendendo Avon. Quando você me explicar isso, eu vou refletir se eu vou tirar o meu apoio do presidente Bolsonaro. Tá bom? Se você me explicar, é a mesma coisa, sou pastor. Coloquei meu nome como candidato a deputado agora. Aí, dois anos depois, o meu filho, que hoje tem 14 anos, vai estar com 16, aparece aí multimilionário. Aí, sabe, é um absurdo. Eu faço esse paralelismo aqui. Como você conseguiria explicar que eu, como pastor, sou milionário se eu não tenho outra vocação? Então, me explica como o salário do presidente, ele não passa de 35 mil reais. Como a esposa do presidente tem 11 milhões de reais na conta vendendo Avon e um dos seus filhos se torna multimilionário em alguns anos. Me explique isso e eu tiro o apoio que eu estou dando ao presidente Bolsonaro. Gente, estamos em guerra. Ninguém aqui precisa estar apaixonado por Bolsonaro. Ninguém aqui é idólatra de Bolsonaro. Ninguém aqui vai deixar de criticar os erros do nosso presidente. Porém, eu preciso que você entenda. Nós estamos em uma guerra. É qualquer pessoa contra Lula, esquerda e PT. Como não temos outra pessoa mais adequada, precisamos do trator chamado Bolsonaro. Eu almocei com o Nicolas Ferreira, hoje vereador e candidato a federal por Minas. E eu disse a ele, ele riu pra caramba. Nicolas, até a escrotice do nosso presidente é autêntica. Eu prefiro um presidente escroto na tua cara do que um político mentiroso. Metido, arrefinado e sofisticado como Ciro, como Lula ou como qualquer outro ilusionista. Eu consigo conectar essa escrotice do nosso presidente ao provérbio Salomão que diz Leais as feridas feitas por aquele que ama. O inimigo multiplica beijos. A guerra cultural que nós estamos vivendo, a gente não precisa de um cara mandando beijinho e coração pra nós. Ok? A gente precisa de um trator. A gente precisa de autenticidade. O erro do meu presidente, eu tô vendo, ela tá visível. Ele não tem maquiagem. Agora, excelentíssimo, vossa excelência e a pilantragem. Então eu prefiro a escrotice autêntica dele do que o refinamento dos hipócritas políticos. E assim, irmão, é igual a idolatria da urna. Já percebeu que a urna eletrônica hoje tem mais valor que a Constituição? Virou, sabe? O bezerro de ouro do nosso país. Se a Globo crê na urna e o STF crê em alguma coisa, por favor, corra na direção contrária. Tu não viu? O nosso presidente acabou com o imposto do Ei Protein, que é a proteína lá, né? Pra quem malha aqui sabe o que é. No outro dia, a mídia fez a matéria. Ei Protein faz mal à saúde. Se o presidente dizer que água faz bem pra saúde, no outro dia a Globo vai dizer que água mata. Então assim, não se trata de Bolsonaro, se trata de guerra. Estamos em uma guerra. Estamos em uma guerra. E eu comprei essa guerra e não vou parar não. Só hoje aqui ou o meu Instagram vai cair ou vocês vão entender que não existe opção. Rasga teu voto. Anula teu voto. Se tu votar em Lula, tu trai teu país. Sabe por quê? Porque eu entendo também que a corrupção do Lula não foi corrupção só para ele. Foi corrupção comprando o sistema e a esfera dos três poderes. Por isso, todo mundo... Você não viu na posse agora do Alexandre de Moraes ao TSE? Onde o nosso presidente foi isolado, marginalizado e toda a corja jurídica e política louvando o Lula e a Dilma que estavam presentes no local. Só isso já me faz correr na direção contrária, querido. Só isso já me faz acender o alerta. O Lula destruiu sistemicamente a nossa nação porque a corrupção que o PT praticou anos atrás é justamente para a perpetuação do poder em todas as esferas sociais. Comprando pessoas e acessos. É igual o STF. O país não vai ter solução porque o STF sempre vai ser partido político. O ministro é indicado, não é votado. Então, até isso, a gente tem que ver se cabe uma revisão constitucional para a gente acabar com essa farra do STF. Porque ministro do STF, os 11, deveriam ser votados como políticos são. Mas o ministro do STF é indicação política. E quem ficou no poder os últimos 20 anos? Esquerda. Então, quase todos eles é indicação da esquerda. Ou seja, STF é partido político por causa da gratidão que esses ministros vão ter ao presidente que o indicou. Então, não tem solução, queridão. Guerra. Estamos em uma guerra e a esquerda não pode voltar ao poder. E para quem é cristão e evangélico aqui, eu digo para você, vai sair muito caro. Mais tarde eu vou postar um vídeo aqui. Os mutilados da esquerda. Eu vou te dar só um motivo para você não votar na esquerda. Sabe qual é? Eu paguei, com a ajuda de igrejas, pastores e empresários cristãos, nos últimos 4 anos, mais de 200 mil reais para recuperação cirúrgica de travestis e transexuais. Se a esquerda voltar para o poder e os teus filhos forem capturados ideologicamente pela esquerda, você gostaria que eu pagasse uma cirurgia porque o teu filho colocou um bumbum? Porque o teu filho colocou um seio? Existem obreiros hoje no meu ministério, homens que não têm pênis. Os mutilados da ideologia já é um motivo suficiente para você dizer, esquerda nunca mais, porque uma das pautas da esquerda é a revolução moral, a revolução familiar, a revolução sexual. Você gostaria que o seu filho, hoje menino, fosse capturado na escola pela ideologia da esquerda e daqui a 5 anos não tivesse pênis e daqui a 10 anos se arrependesse e um pastor como eu estivesse com compaixão para cuidar do seu filho. Aí eu consigo tirar o bumbum de silicone que seu filho colocou, eu consigo tirar o seio que seu filho colocou, mas o que a gente faz? Se o pênis mutilado transformado numa vagina não consegue mais ser transformado em um pênis. Então para de brincadeira, para de brincadeira. A esquerda não está para brincadeira, a esquerda está aí para destruir tudo o que é caro para nós, tudo o que é importante. Então não se iluda, discordância de Bolsonaro não deve ser sinônimo de apoio à esquerda. É desonestidade, é traição ao país. Lula, Dilma e o PT destruíram o nosso Brasil com a pretensa da paternidade social. Eles dão cesta básica, fazem programas educacionais para esconder por trás suas estratégias maquiavélicas. Então eles dão ao pobre com a mão e destroem o país com 10. E esse ilusionismo a gente não está percebendo. Por quê? Gente, eles dizem que são socialistas comunistas contra o capitalismo. Mas o Estado não produz. Até as estatais, são duzentas e poucas estatais que o nosso país tem. O Estado não produz. O Estado é o parasita que vive do nosso imposto. Então para ter imposto tem livre iniciativa, livre mercado e capitalismo. Então não tem dinheiro público, só tem imposto pago. Então para o Lula dizer que vai fazer programa social para pobre, para minorias, alguém tem que trabalhar, alguém tem que empreender, alguém tem que abrir uma empresa e por aí vai. Então para do conto da carochinha. Bondade estatal não existe. Margaret Thatcher disse Nada que o Estado diz que te dá, ele não tenha tomado antes de ti, parafraseando. O Estado não dá nada, sem que antes tenha roubado do cidadão. Então o Estado diz, olha, programa social tal. Mas ele tirou do cidadão que pagou imposto. Então o Estado não é pai, o Estado não é mãe, o Estado não é bom. O Estado existe porque nós o financiamos através dos nossos impostos. Então não cai na ladainha da esquerda que ela é a mãe social ou o pai social. Porque é nessa máscara de bondade que eles esconderam toda a desgraça que eles fizeram contra o nosso país. Então a gente acha que hoje a inflação está lá em cima, não sei o que. É reação de tudo que eles fizeram. Reação dessa pandemia de Covid-19, reação do fique em casa. Não é a inflação só. Olha para a Argentina, gente. Eles querem que aconteça com a gente o que está acontecendo com a Argentina. A Argentina era uma das maiores potências da América do Sul. Vocês lembram o quanto era caro a gente ir na Argentina? Nunca fui porque era muito caro. Hoje a Argentina está virando Venezuela desde que abraçou o socialismo. A inflação hoje da Argentina está maior que da Venezuela. Então o socialismo já destruiu a Venezuela, está destruindo a Argentina. E eles querem destruir o Brasil e eles querem dominar toda a América do Sul. Então, gente, discorde de Bolsonaro, critique Bolsonaro, cobre o que ele não fizer. Porém, entenda, discordar dele não é o mesmo que apoiar a esquerda. Porque apoiar a esquerda é trair sua fé, é trair a consciência de fé, porque a fé é íntegra. Então como você vai votar no cara que destruiu o país? Ah, não vou votar no Bolsonaro, ele é ignorante. Por favor. Eu estou para gravar um vídeo hoje para os professores. Ontem, uma professora de 60 anos foi morta a facadas pelo aluno. Eu falo isso com todo carinho, professores. Vocês são as pessoas mais importantes, socialmente falando, para todo cidadão. Todas as profissões passam por vocês. Mas em nome do progresso, em nome da desconstrução, vocês quebraram a verticalização das relações. Horizontalizaram as relações. Democratizaram as relações. Não há inferior e superior. E hoje, um professor não pode se posicionar em sala de aula sem ser ofendido, diminuído e agredido. Sabe por que o aluno matou a professora facadas? Porque a professora confrontou ele. Mas são os professores que abraçaram a filosofia de esquerda. Desconstruíram figuras de autoridade. Democratizaram as relações. Filho não pode ser corrigido. O professor não pode cobrar o aluno. E tá aí, tá aí. Nós somos, socialmente, fruto dessa revolução desconstrutiva. Como cantor Renato Russo, nos perderemos entre monstros da nossa própria criação. Então nós criamos o monstro que está nos devorando. E, irmãos, por favor, agora eu encerro. A esquerda venceu subvertendo consciência por meio de ideias. O conservadorismo não vai prevalecer no grito, na estereotipia, na estética. Precisamos criar conceitos e ideias tão poderosos pra trabalhar no subconsciente da população brasileira. Por isso, avalie bem quem você vai apoiar, quem você vai votar. Precisamos de ideias. E eu creio que Bolsonaro não é o governo do justo. E não é um político, exímio político, na arte do diálogo, ok? Mas ele é o trator preparando a plantação. Daqui a 10 anos pode ser eu, pode ser você. Daqui a 20 anos pode ser eu, você, seu filho, seu neto. Então entenda o progresso dessas ações conservadoras. Não podemos dar ré, não podemos botar o nosso país de novo na mão do larápio chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Esse homem é um crápula. Esse homem é sócio do mal. Esse homem é sócio das trevas. Não podemos colocar o nosso país mais à esquerda. Eu falo isso com todo o temor do coração. Eu falo isso com todo o temor de minha consciência de fé. Eu faço isso por amor ao destino dos nossos filhos. Não subverta o destino educacional e social dos nossos filhos. A esquerda quer destruir tudo aquilo que é caro. E nós devemos preservar a teoria e a prática através do nosso comportamento, a nossa escolha. Outubro tá aí. Podemos nos rebelar nas urnas. Lula nunca mais. Esquerda nunca mais. Futuro da nossa nação é conservador. Deus abençoe. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.